Nesse vídeo, você vai conhecer um framework front-end responsivo feito especificamente para desenvolver dashboards. Fala, moçada! Aqui é o Tárcio, e se você é novo no canal e gosta de indicações de frameworks front-end, considere assinar o canal e ativar o sininho para sempre ficar por dentro dos nossos conteúdos inéditos a partir de agora. Half Moon é um framework front-end responsivo feito especificamente para desenvolver dashboards. Uma de suas principais características, segundo os desenvolvedores, é um dark mode nativo, que é muito bom, por sinal, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Nesse vídeo, vamos dar uma passada geral no Half Moon, ver as suas principais características e componentes. Então, bora conhecer o Half Moon. Então, no site oficial do Half Moon, atualmente aqui na gravação do vídeo, versão 1.0.3, e temos aí o framework front-end com dark mode embutido, o dark mode por padrão. Como dissemos no início, ele é feito especificamente para construir dashboards. Aqui ele coloca páginas de produtos, mas, sinceramente, se é para fazer páginas de produtos, é para fazer todo o resto também. Então, para mim, fica um pouco ambíguo esse páginas de produtos. Vamos focar em dashboards. O interessante é que muitos dos componentes funcionam somente com HTML e CSS, entretanto, também está disponível, opcionalmente, uma poderosa biblioteca JavaScript, para implementar funcionalidades e uns mimos extras. Algo bem legal e até curioso é que eles implementaram as classes de uma forma a ser parecido com as classes de Bootstrap, alegando que, por ser um framework mais usado do mundo, o Bootstrap, isso ajudaria a adaptação e eventual transição para o Half Moon. Embora, como deixou bem claro, a ideia não é substituir o Bootstrap. Sua compatibilidade é bem interessante e bem decente para um projeto moderno, funcionando em todos os principais navegadores, incluindo a IE11, hein? Olha que coisa! Aqui ele é da licença MIT, inclusive, acessando o nosso outro site, escolhamalicença.com.br, nesse nosso site mostramos aí as principais características das principais licenças disponíveis em TI, e aí então a MIT, dá para ver aqui as suas características, em que é permitido o uso comercial, modificação, distribuição e sublicenciamento, só sendo proibido responsabilidade assegurada. Dá uma olhadinha aí no Escolha Uma Licença, que você vai ver mais informações. E aí, logo na página inicial, é possível ir já para o download ou para os docs. Vamos lá nos docs para a gente conhecê-lo melhor. Os próprios docs são feitos com o Half Moon, então é possível ver algumas características dele aqui, como essa barrinha superior, barra lateral com toggle, tá? Vamos ver isso com mais detalhes daqui a pouco. O tão aclamado, né? Auto-aclamado Dark Mode, então aqui é possível fazer esse toggle, inclusive, nesse próprio exemplo aqui, ele também faz um trigger desse toggle de Dark Mode, então clicando, ele vai para o modo claro, clicando novamente o modo escuro, já mostraram um pouquinho também de atalhos, que com o Shift-D ele também faz esse toggle. Obviamente, você tem que estar usando a biblioteca de JavaScript do próprio Half Moon para isso. Lembra que é opcional, mas dá uns mínimos extras aí para se trabalhar, e esse é um exemplo. Só para a gente continuar nos docs, ao acessar aqui o download, ele mostra diversas opções possíveis, tá? Para se fazer o download, CDN, NPM, opções variadas aí, com uma característica bem interessante, é que ele tem um arquivo especial para variáveis, em que é possível modificar várias das características visuais aí, de maneira bem tranquila. Ele tem suas peculiaridades também para a construção de página, então, sua indicação é colocar tudo em um wrapper, que ele chama com a classe PageWrapper, e o conteúdo principal em ContentWrapper. Essa é a estrutura recomendada pelo próprio Half Moon. Aqui temos um exemplo, é um fake content, mas a coisa aqui já funcionando, já é possível ver, e aí, esse exemplo justamente do PageWrapper e do ContentWrapper. Como vimos rapidamente, ele possui navbars, sidebar e sticks, que devem ser colocados dentro do PageWrapper. Todas as páginas contam aqui a direito com uma espécie de sumário, então, depois você dá uma olhada e consulta em detalhes as informações necessárias, porque aqui já vamos ver um building blocks, começando com containers. E aí ele explica a parte de container, que ele vem com diferentes tipos de container, três diferentes tipos, um container puro, um que você coloca um breakpoint, e um fluido, que fica sempre a 100%. E aí, ele já tem pré-definido, por default, os seus breakpoints. Temos, então, o container, o container small, medium, large, xlarge e o fluido, mostrando aqui em cada coluna a sua característica em determinado breakpoint. Em relação ao uso prático disso, ele informa que, por default containers, não tem margins nem paddings. Isso é feito por projeto mesmo, by design significa não é um erro, isso foi feito para ser assim mesmo, e para se alcançar aí, se você quiser diferentes margins e paddings, é preciso trabalhar com content, com cards, enfim, algumas coisas que ele oferece aqui, que é inclusive o próximo tópico. E aí, ele já mostra um content, que aqui, como é possível ver, já conta com um padding, que ele acabou de informar que é necessário. Aí ele dá mais um exemplo, mostrando aí como é, já com alguns elementos, como o próprio título, texto e botão, aqui é possível ver o código, e sempre que tem aí essa demonstração de código, aqui já tem um botãozinho copiar, para quando você estiver fazendo seus testes com Half Moon, só copiar aí bem facilmente, e colar na sua página de teste, para já ver o resultado. Obviamente, há um sistema de grids, não poderia faltar, né? E ele é bem legal, sendo baseado em Flexbox de 12 colunas. Se você já usou qualquer tipo de grid aí, na web, é basicamente aquela estruturinha básica, né? Primeiro você coloca uma row, e várias colunas aí, conforme o seu conteúdo. Aqui umas explicações mais detalhadas, de como a coisa funciona, e na tabelinha, é possível ver aí, o uso de classes adicionais, para se trabalhar com os breakpoints. Aqui, um exemplo de, como é possível fazer diversas combinações, né? Alcançar diversos layouts diferentes, com o códigozinho, para você só copiar aqui, como a gente falou. E aí, por ser Flexbox, ele apresenta aí diversas opções, né? Então, é possível ver aí no nosso sumáriozinho, né? Que ele coloca espaçamento igual aí, between, né? Como é possível ver no Flexbox, vertical alignment, horizontal, aninhamento, enfim, o gridzinho aí, completo, para fazer diversos tipos de páginas de dashboard. O Navbar, a nossa barra de navegação, né? E todos nós já sabemos para que serve, mas ele explica aqui, que é para mostrar a questão de branding, links de navegação, botões, etc, né? Uma barra de navegação aí, que todo mundo já conhece do dia a dia, principalmente em dashboards. E aí, é legal, que dá para ver um previewzinho dela aqui, nesse fake content, bem interessante. E claro, você pode consultar o sumáriozinho, para ver outras opções, também interessante, como uma parte de fixed, static, e assim por diante. A sidebar, que ele também oferece aqui, é possível dar uma olhada, que inclusive, ele oferece atalhos, né? Que a gente vai ver daqui a pouco, sobre shortcuts. Então, esse é um exemplo, de uma sidebar, que você poderia usar aqui, só com copiar, clicando no botãozinho copiar, né? E com algumas especificações a mais, de classes que você pode usar. Então, você pode colocar também, ícones, começa a ficar um visual mais rico aqui, né? E, inclusive, você pode personalizar esses ícones, colocando aí, uma corzinha. Lembrando, sempre, na questão do dark mode. Eles colocam como um ponto principal aí, do half moon, não é à toa, porque realmente, o dark mode deles, é bem interessante. E o visual fica bem legal, tanto no claro, quanto no escuro. Temos uns tipos de sidebar aqui, bem interessantes. Esse daqui, é como se fosse o padrão. Então, o toggle dele é dessa maneira. temos um full height, e aí ele fica assim. Perceba que ele pega até aqui em cima, e o toggle acontece dessa maneira. E tem também o overlay, que aí você clica, e ele faz o overlay aí, por cima, né? Colocando aquela mascarazinha, e fica por cima do conteúdo em si. É possível também, outros tipos de opções, comportamento responsivo, enfim. É interessante dar uma olhadinha aí. Então, partindo para elementos básicos, temos aí, botões. Lembrando, daquela característica dele, de usar o mais parecido possível, já com o bootstrap. Então, para você que usa bootstrap, aí vai se sentir em casa. Tá aí, então, o default, primário, um danger, e o link, né? Aquele call to action secundário. Temos um success, e o secondary. E assim por diante, trabalhando aí, com tamanhos, pequeno, grande, larguras, etc. Tabelas. Temos a padrãozinha dele. Lembrando aí, do dark mode. Ela fica bem legal também, no claro. Temos a variação, com outer padding, né? Ou melhor, no outer padding. Então, não tem padding aqui na lateral. Temos aí, a zebrada, né? Striped rose. Temos, hoverable. Quer dizer, você faz o hover aqui, e ele dá um pequeno destaque. Enfim, algumas variações, bem interessantes, e bem úteis, quando estamos falando, em apresentar, dados em dashboards. A parte de código, também é interessante, embora, claro, não se vai usar em todos os tipos de painéis, mas é bem legal, caso você queira apresentar código aí, só de colocar a tag code, com a classe code, ele já faz dessa maneira. Temos também, para demonstrar atalhos, a tag kbd, que se você não sabe, serve para representar entradas de teclado, né? Keyboard. Então está aí, fazendo esse código, você obtém esse resultado, e a questão de código mais completo, ele não oferece por padrão, mas ele recomenda que você use bibliotecas como Highlight.js, para exibir um código maior, caso seja necessário. A parte de imagem, ele tem as suas classes para se trabalhar com isso, é possível que algumas variações, como imagens com bordinhas redondas, se você quiser só em um dos cantos, ou mais de um, mais variando, ela totalmente redondinha, enfim, temos aí algumas opções, incluindo alinhamento, o que é essencial, quando falamos de um framework front-end, certo? Temos também a parte de formulário, então aqui, é possível ver vários dos elementos que ele dispõe, coloca aí à disposição para a gente usar, aqui depois você dá uma olhada, para ver com mais detalhes, mas aqui ele já mostra aí, o visual de vários deles, então, está aí o input normal, lembrando sempre do dark mode, e o light mode, que fica tudo interessante, tanto em um quanto no outro, então temos aí a marcação, bem interessante, não são elementos padrão, tem uma leve estilização, até interessante, aí temos um toggle, temos um checkbox, bem legalzinho, e aí é possível ver o form, e ver aí o código de cada elemento, inclusive com várias opções aqui, nesse sumário à direita. Partindo para alguns componentes mais avançados, temos drop-down, e aí ele faz esse efeito, pessoalmente, não sei se gostei 100%, mas é efeito que ele usa para fazer drop-down, então o elemento vem do além, de uma forma um tanto que brusca, e o interessante, é que se você clicar em ask, caso tenha aí a biblioteca, ele acaba que esconde, o comportamento padrão, e aí você pode usar tab também, e aí ele já marca, e você já pode interagir com ele, está vendo? Ele tem outras opções, obviamente, e aí tem com arrow, que aí ele coloca isso daqui, ele tem alinhamento, tem o default, centralizado, e a direita, ele tem aqui variação, então o que ele chama de drop-up, que a coisa vem de baixo, ao invés de vir de cima, vem de baixo, uma coisa diferente aí, dependendo da situação, pode ser interessante, temos a esquerda, então ele faz esse movimento aqui, e aí temos o default, centralizado, e o abaixo, enfim, opções aí, variadas para se usar drop-down à vontade, temos a parte de modal, e aí quando você clica aqui, ele faz esse movimento, e abre, também não sei se gostei 100% da coisa vir de cima, inclusive o próprio overlay, mas é assim que funciona, e aí se você apertar ESC, quando está ativo aí, as interações de teclado, ele se recolhe, ele mostra aqui, como usar formulários aí, dentro do seu modal, algo que é bastante comum, né, vamos combinar, modais com scroll, então quando a gente abre aqui, o modal tem um conteúdo bem grande, né, de repente em termos de uso, alguma coisa assim, e você pode fazer scroll dentro dele, e você pode fechar com trigger, um botão ali em cima, ou teclado, temos imagens e vídeo, temos o full screen, bem interessante, dá para fazer várias interações interessantes assim, enfim, também é modal para dar e vender, temos alerts, né, os famosos alertas, lembrando também, sempre, do modo claro e modo escuro, ele já é adaptado aí, e se arroga uma importância bastante grande, em relação a esse dark mode dele, então sempre que você estiver visitando uma página, tenha você preferido habilitar o tema claro ou escuro, faça aí o toggle, para você ver como é o visual de um e de outro, de repente você vai se surpreender aí, os famosos toasts, que são aqueles alertazinhos, né, então por exemplo, se a gente clica aqui, ele coloca aqui ó, à direita deu esse alerta, e aí ele tem interações, além de claro, você poder colocar vários alertas, e ele faz essa interação aí, questão de paginação, obviamente em qualquer dashboard, tem que ter uma paginação, ele tem algumas opções que você pode explorar, breadcrumb, o visual também não sei se é o melhor, estou colocando aí na descrição do vídeo, um link para o artigo nosso, completo sobre breadcrumbs, então em função do estudo feito naquele artigo, não sei se é essa a melhor apresentação possível, mas não é tão difícil aí, de personalizar e se adequar aí, dar uma lidinha lá no artigo depois, que é bem legal, temos a parte também de tooltips, então temos aí, default, top, right, bottom, e left, depois você também dá uma olhadinha aí, no que é possível fazer, tem umas coisas bem interessantes, envolvendo, colocar somente para determinados tamanhos de viewport, beds, que aí também, no modo claro e no modo escuro, fica bem interessante, as famosas pews aí também, pegando do próprio bootstrap, enfim, e aí temos umas classes de utilitários, tem alguns outros frameworks front-end, que usam bastante esse tipo de classe, então se você é um dev que gosta disso, essa seção aqui vai ser especialmente importante para você, e aí ele mostra o padrãozinho, a notação para você usar esse tipo de classe, mostrando que ele faz com margin padding, e aí sendo possível, por exemplo, o T para margin top, B para bottom left, enfim, tem aí as suas convenções, inclusive em relação a tamanhos, então por exemplo, M-0 significa margin 0, M-out, margin out, ML-out, margin left, auto, msm20, é margin 2rem, apenas para telas pequenas, porque ele está usando aqui o small, e assim por diante, temos também display, classes de display, e aí ele consegue trabalhar com esses variados tipos de display, inclusive mostrando e escondendo elementos, várias classes para isso, e aí temos de tamanho, flex, textos, cores, bordas, enfim, muita coisa interessante, para quem gosta de uma prototipagem rápida, ou mesmo, gosta de usar em modo produção, esse tipo de classe, diretamente nos elementos HTML, aqui então, a famosa biblioteca de JavaScript do Half Moon, ele tem alguns mimos, como a gente falou, como fazer o Tug Away do Dark Mode, então é possível estabelecer um trigger, e aí ele mostra como fazer, é interessante, segundo a opção da pessoa, manter aí o que ela colocou, então ele já tem uma forma muito fácil, de você lidar aí com a escolha da pessoa, e na próxima vez que ela volta ao painel, respeitar essa escolha que ela fez, aqui ele mostra inclusive, como faz aí no load da coisa, aí tem para fazer um trigger da Sidebar, então clicando aqui, ele usa a própria documentação para mostrar, aqui os atalhos, eu vou usar teclas de atalho aí, os shortcuts, e aí dá para fazer muita coisa legal também, por exemplo, o Shift D, que faz o toggle aí do modo, o Shift S, que faz o toggle da própria barra lateral, enfim, dá para usar umas coisas bem interessantes, inclusive listeners aí de keydowns, então por exemplo, se eu coloco um barra, ele já me manda para a busca, o pessoal que usa vinha aí, sabe muito bem que atalho é esse, aí ele tem outras opções também, como event listeners em clique, a indicação dos componentes que usa JavaScript, enfim, aqui então, fica apresentado em que ponto está, a documentação do Half Moon, na sua versão 1.0.3, e se você é como eu, também gostou bastante do que viu, mesmo o projeto estando no início, já parece que está bem maduro, e de repente, vale arriscar aí, usar em produção, Apesar de ser um projeto recente, Half Moon me chamou a atenção, eu gostei bastante desse framework front-end, e vou acompanhar durante algum tempo, para ver no que vai dar, se você também gostou, e quer ver um vídeo com mais detalhes sobre o Half Moon, vendo absolutamente todas as suas funcionalidades e componentes, até codando alguma coisa, abrindo aí o VS Code, fazendo um código com os componentes dele, coloque aí nos comentários que a gente faz esse vídeo, E para outras indicações, confira nossa playlist do DPW Expo, nosso programa em que apresentamos diversos recursos front-end. Então muito obrigado, e a gente se vê pela web. Valeu!